A Câmara da Câmara São assim, estão protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados Aqui, são nós que estamos protegendo Para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar Bolsonarista não quebra nada não, ele está protegendo Nesse exato momento eu vou falar um negócio Mas o suportista invadiu e está tentando tacar fogo E a gente está brigando contra eles Você está soltando bombinha, é? Você é petista? Vai ficar famoso Ah, galera gritando fogo não Ah, safado, tá vendo? Ah, isso aqui, não foi a gente Ah, ah quem é, ah, ah quem é sem terra, ó Você está botando fogo, ó Ah, ah Está com a gente, cara Pediu para entrar Eu fui e acompanhei ele até a porta Ele falou, deixa eu só me identificar E mostrar que a gente está com vocês A gente está do lado do povo Acabou Eu expliquei para ela que o pessoal infiltrado e quebrou os vidros Não foi de ambos nós, ela entendeu Viu? Nós não quebrando nada Para poder causar o terror aí E dizer que foi o pessoal Aqui está o material dele Bomba Compotel, molotov, gasolina Tudo isso aqui, ó E mais um trabalho da Força Nacional Aí, ó Enfiltrado, infiltrado Enfiltrado, petista, safado Gente, é o rapaz da esquerda Que vai enfrentar o quebrou na porta Olha o que caiu todo Ela tomou de bomba, bomba Pessoal, quem estava na minha caravana Testemunhou Que nós foi revistado na hora de entrar Ninguém tinha nada Já chegaram lá dentro Já tinha gente lá dentro Com pé de cabra E martelo, marreto Com um monte de ferro Quebrando os negócios lá dentro Para jogar a culpa nos patriota Alavanca também Alavanca também Para jogar a culpa nos patriota A gente está suspeitando que há armação sim De lá à esquerda Porque agora já começou a decretar alguns artigos aí É, é, é Não dá de ser Não dá de ser Não dá de ser Não dá de ser Deus Não dá de ser Amém!